Música Alguns usam drogas por não ter opção Em caminhos errados, em fim da vida em vão Para todos os jovens, previação que eles saiam das luzes Encontrou nova direção, a Bíblia é o guia para o coração E Jesus é com certeza a única salvação Temos que ajudar, para a juventude melhorar Conhecer novos caminhos e a verdade Já vamos Jovem, lute, confie, tenha fé em Deus E não desista dos sonhos seus Jovem Não tenha medo se o mundo te derrubar Segure na mão de Deus e Ele te levantará Te levantará A sociedade quer De cabeça seguida Se o mundo é uma bola, chute, viva a vida Jovem, não desista Por favor, insista O futuro depende de nós E que Deus proteja O coração dos jovens E que Ele esteja sempre E que Ele esteja sempre no meio de nós Jovem, lute, confie, tenha fé em Deus E não desista E não desista dos sonhos seus Jovem Não tenha medo se o mundo te derrubar Segure na mão de Deus e Ele te levantará Te levantará Muito bem, começando o programa Adorico Carvalho de hoje Só dizendo o seguinte Que hoje nós vamos ter várias atrações no programa Hoje tem muitos eventos aqui na cidade de Picos Todos eles importantes Que você pode participar Nesse momento rolando A banda Metraton Lá na Praça de Alimentação Mais tarde evento aqui no Rei do Cangaço Mas até meia noite nós vamos estar aqui Com o programa Adorico Carvalho Levando muita música Vamos ter banda de rock aqui Vamos ter a banda Arihan Que vem de Marcolândia Vamos ter aqui o grande roqueiro Wilson Seixas Vamos ter Caroline Pacheco Uma cantora maravilhosa Super cantora Lá de São José do Piauí Que vem aqui mostrar o seu segundo trabalho Ela que eu considero uma das grandes revelações aqui do estado do Piauí Vamos ter também aqui A beleza impressionante da Miss Piauí Jéssica Camargo Miss Piauí 2012 Que vem aqui Além da Garota da Semana também Que é a representante do concurso Garota Macra Região 2012 Lá de Alagoinha Então você não perde nada por esperar E sem dúvida nenhuma Um show que vai mais uma vez marcar aqui o programa Adorico Carvalho Que são as Beyoncé do bairro paroquial Sempre que vem aqui arrasam Lindas, sensuais Uma música maravilhosa Que elas dançam um espetáculo E hoje reforçadas aí pelo Grupo Cultural de Mó Então vai ser show daqui a pouco No programa Adorico Carvalho E nós estamos aqui agora Começando o programa com um rapper Que veio lá de Marcolândia Chega aqui mais perto um pouquinho O nome dele é João Lalo Tudo bem, João Lalo? Beleza Como é que estamos? Estamos bem Em quanto tempo aí de carreira já? Três anos Três anos Aí você que escreve suas músicas Essa que você cantou é de sua autoria? Minha autoria, professor Muito bem Vamos rolar mais uma? Vamos aí Então vamos ver mais um sucesso Com João Lalo Rapper lá de Marcolândia, Piauí João Lalo Você gosta de mim Eu te faço sorrir Eu sonho com você até Antes de dormir É só eu chegar Pra você se alegrar Não sei se sente mais Sinto algo no ar Então qual é a tua Eu trago até a lua Pra sua rua, baby Me dá um sinal É paixão fatal Desculpe-se Eu tô me achando tal É que eu amo você Eu amo você E não sei como te dizer Mas é que eu amo você Eu amo você Eu amo você E não sei como te dizer Mas é que eu amo você Eu gosto de você Você gosta de mim Só você não vê Mas todo mundo já notou que sim Então qual é a tua Eu trago até a lua Pra sua rua, baby Me dá um sinal Me dá um sinal É paixão fatal Desculpe-se Eu tô me achando tal É que eu amo você Eu amo você E não sei como te dizer Mas é que eu amo você Você é a gata que me alucina É muito mais que uma mina É a super moça voando bem alto Qual piloto derrubou um avião no assalto com você Eu fico sonhando acordado Acordo a cidade De seu nome animado Nem precisa de microfone No meu peito está estampado o seu nome Pois eu conheci você Me apeguei a você Só pressionei você Agora eu quero dizer Garota Eu amo você De forma Que eu não sei dizer Não sei dizer Mas vou tentar falar Sei que nossa amizade pode acabar Agora chega de esconder O que sinto por você Não tem flores nem cartão Eu amo você É quem? Eu amo você Eu amo você E não sei como te dizer Mas é que eu amo você Eu amo você Eu amo você E não sei como te dizer Garota, eu amo você Eu amo você Vindo lá de Marcolândia, gostei de ver, viu? Eu acho que todo jovem deve se preocupar bastante com isso, de criar, de inventar, de fazer música. Isso aqui é o caminho correto e eu fico feliz quando eu vejo a juventude. Parabéns, muito obrigado, tá bom? Muito bem, e hoje, você sabe, é o dia mundial do rock. Feito isso, queria dizer que nós vamos agora mostrar um VT que a gente fez, um VT curtinho, sobre essa questão do dia mundial do rock e em seguida nós vamos trazer aqui uma banda de rock que vai tocar para vocês também, grande sucesso. Vamos lá, agora vamos ver o VT preparado sobre o dia mundial do rock. A exatos 27 anos ocorreu nos festivais mais importantes da história da música. Foi no dia 13 de julho de 1985 que um cara chamado Bob Geldof, vocalista da banda Buntal Hertz, organizou aquele que foi, sem dúvida, o maior show de rock da terra, o Live Edge, uma combinação importante de artistas lendários da história do pop music e do rock mundial. Além de contar com o nome de peso da música internacional, o Live Edge tinha um teor mais elevado, que era a tentativa nobre de conseguir fundos para que a miséria e a fome na África finalmente se erradicassem. Os shows traziam um elenco de megastars como Paul McCartney, Elton John, Brian Adams, U2, Madonna, Eric Clapton, Duran Duran, Bob Dylan, Rolling Stones, entre outros, alcançando uma audiência pela TV de cerca de 2 bilhões de telespectadores em todo o planeta, em cerca de 140 países. Ao contrário do festival Woodstock, tanto um como dois, o Live Edge conseguiu não somente os bolsos e as mentes das pessoas, mas também os corações. Este é um motivo a mais para os fãs do rock and roll se orgulharem. Nenhum outro estilo musical tem um dia oficial comemorado em todo o mundo, criado por uma causa nobre. Muito legal, muito legal. ver aí o Keith Richards na guitarra fazendo esse trabalho maravilhoso. A guitarra dele é diferenciada, única no mundo. Ou mesmo o Mick Jagger, né? A banda Rolling Stones completou agora 50 anos, não por coincidência, né? 50 anos de estrada fazendo o rock cada vez mais bonito, mais emocionante, mais pesado. E nós vamos, né, também trazer aquilo que se faz aqui na nossa cidade, na nossa região. Eu queria chamar aqui no palco a banda Arihan. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Algo tempo atrás, pensei em dizer. Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo o meu tempo, a noite inteira. Não mandarei cinza e rosa. Não mandarei cinza e rosa. Não mandarei cinza e rosa.